Gente, muitas mulheres têm recorrido à extensão de cílios para ficar com um visual ainda mais bonito. Mas não é simplesmente colocar... Calma, Flavinha. Calma, Flavinha. Calma. O uso da extensão exige cuidados. Desde a hora de escolher a profissional. Cuidados diários e também fazer a manutenção. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe ela, Michele Pessoto, no nosso quadro Mais Beleza. Quadro Mais Mulher. Oferecimento Afrodite Sex Shop. E ela ao vivo aqui com a gente. Você viu? A Flavinha gostou do assunto. Ela já foi dando um close, assim, interessadíssima. A gente vai falar, Flavinha. Calma, Flavinha. Calma, respira. Michele Pessoto, mas está uma febre de extensão de cílios. Está uma febre. Eu mesmo sou viciada. Eu só uso extensão. Sempre com extensão? Sempre extensão. E as pessoas falam, mas é muito tempo, tem que deixar respirar. Não, se você fizer certinho, fazendo a manutenção corretamente, o meu é extensão, você já acorda com os olhos, né? Já maquiado. Você já acorda bonita. Essa é a verdade. Porque, gente, como faz a diferença? Porque você faz maquiagem. Por exemplo, Flavinha, já que você gosta do close... Vou ficar do lado da Michele aqui, ó. Dá um close aqui na gente. Por quê? Porque eu também estou, não, em extensão de cílios, mas eu estou com cílios postiços. Então, lá pra você ver, ó, é como se fosse a finalização da maquiagem. Você vai só na maquiagem. Você não coloca os cílios. Eu falo que é o salto da maquiagem. Isso, é o salto alto do look. É a maquiagem. É os cílios da maquiagem. Faz toda a diferença, né? Abre mais o olhar. Principalmente se você tiver com um olhar mais cansado. No caso hoje, eu. Eu também, hoje estou. É que eu comi demais na exposição. Tá vendo? A gente vai embora tarde, dorme tarde, acorda muito cedo. Agora, a extensão de cílios, a gente tem que ter cuidados, na verdade. Sim, Sara, é muito importante. É uma febre, né? Deixa a mulher mais bonita, mas também tem que tomar muito cuidado, porque pode causar lesões, né? E muitos dos casos, eu achei super interessante a gente trazer, porque tem pessoas colando com o Superbomba. Ah, ô gente! Então, assim, sempre que você escolher o profissional, dá uma olhada, né, no Instagram, procura a indicação de uma amiga que já fez e que já ficou algum tempo já na troca da manutenção e procurar os cílios que sejam de fibra natural e não sintético. Vai deixar mais confortável também o olho. Ah, é? E é muito importante você fazer a manutenção a cada 20 dias, também, pra estar sempre bonito, não ficar as falhas, né? Porque o cílio, Sara, ele cresce também. Gente, mas como abre o olhar, né? Olha a diferença. É a mesma pessoa. Olha sem cílios e olha com cílios. Principalmente o olhar nipônico, né, dos orientais. Sim, que é mais fechadinho. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Gente, às vezes com uma simples tensão de cílios você consegue mudar o seu visual. Nossa. Não precisa de grandes recursos. Não, é fantástico, gente. Faz toda a diferença. Agora, olha só, gente, pra você ter um cílios desse, não é só o primeiro dia, você vai sair, a primeira semana tá bonito. Você pode manter, ele pode durar até quanto tempo depois que você colocou, sem fazer a manutenção? 20 dias é o ideal, Sara. Porque daí ele começa a cair. Aí o que a gente vai falar, tem profissionais que não gostam que lava, só que você tem que lavar, gente, como você não vai lavar o olho, né? E ele acaba causando fungo. Então o ideal é que você lave, assim, com um sabonetinho neutro, um shampoo neutro. Pode tomar banho, sim. Tem pessoas que pedem pra secar com o secador, gente, não faz isso também. Pelo amor de Deus. Porque é quente, né? É o olho da gente, então tem que tomar muito cuidado. Você pode secar devagarinho com a toalha e procurar um profissional qualificado, né? Porque a gente vê muito caso de alergia, que acha que é alergia, mas não é. É a forma errada de colar os cílios. Da aplicação dos cílios. Excesso de cola, que machuca, aí quando você vai dormir, fica pinicando e você acha que é uma alergia e não. É muito excesso de cola. Tem que ficar muito natural, tem que ficar confortável. Gente, esse assunto é tão sério que a gente poderia prolongar esse assunto com dermatologista aqui no estúdio. Com certeza. Com oftalmologista aqui no estúdio. Por quê? Porque a gente pode causar sérias lesões internas nos olhos e em toda a parte que contorna os olhos. Nessa parte da pele que é mais sensível mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado. O que a gente tem que se preocupar? Qual profissional que eu vou colocar? Qual profissional? Os produtos corretos, né? Porque tem pessoas que usam outro tipo de produto que não é pra extensão. E quando o profissional for fazer em você, você se preocupar se ele vai fazer a vedação corretamente, porque senão tem gente que não consegue nem abrir o olho depois, Sarah, porque daí cola no de baixo. Então isso aqui é uma coisa grosseira, vocês estão vendo? O excesso de cola. Isso aqui pra tirar depois vai cair todos os cílios da pessoa e você pode ver que tá bem na pele já da pessoa, né? E a extensão é feita fio a fio. Olha a quantidade de cola que tem nesses cílios. Isso aqui é totalmente... Não é correto isso aqui. Vai passar 15, 20 dias, essas bolinhas de cola vai começar a pesar no seu olho e começa a machucar mesmo. Sem contar os poros, né? Os folículos. Você acaba perdendo os seus cílios. Não, e daí os seus cílios mesmo, que poderiam de repente nascer de novo, não vão nascer de novo, porque machucou logo naquela raizinha. Olha que sério. Aqui que eu falo é a vedação correta, tá vendo? Tá, existe uma vedação correta. E cada aplicação é feita em um cílios, em um único cílios e não como da outra foto, que eles colocam tufinhos no mesmo cílios. Aí vai cair. Tem que tomar muito cuidado. Eu já vi gente fazendo, colocando, dos cílios postiços, que é o meu, que é sintético, colocando com cola, aquela cola lá que cola tudo, como se fosse uma extensão de cílios. Que vai pro hospital, Sara, porque não consegue tirar e essa cola que você falou, isso é muito grave, gente. É muito grave mesmo. Aqui, ó, é feito fio a fio, tá vendo? Fio a fio. Agora, pra gente finalizar, que eu acho uma coisa muito importante dizer, você sabia que hoje em dia é proibido você entrar no centro cirúrgico se você tiver extensão de cílios e você tem que tirar? É verdade, Mi? Aqui em Londrina, várias clientes, já aconteceu comigo também, de fazer uma cirurgia. Então hoje, se você tiver a extensão de cílios, você não faz nenhum tipo mais de cirurgia. É igual a gente com esmalte, você tem que tirar esmalte pra poder fazer a cirurgia. E agora os cílios também. Não pode. Já teve dois acidentes aqui em Londrina, no caso do laser, né? Pegar nos cílios e queimar a pálpebra da pessoa. Porque a maioria dos cílios são sintéticos. Eles são sintéticos e mesmo que é o natural que a gente fala pra você escolher, ele é diferente do cabelo natural, né? Então ele vai queimar. Então, todo mundo que for fazer cirurgia aí, sabe que vai chegar lá, vai ter que tirar, gente. Então pode tirar, porque eles estão desmarcando as cirurgias por conta do alongamento de cílios. Gente, é sério. Então é uma coisa que deixa você bonita, né? Você tem que tomar os cuidados, porque é importante, mas também tem aquelas coisas que a gente tem que escolher o profissional correto pra não ter nenhuma lesão.